Olá, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez reunidos na frente de Jesus, nosso amado Jesus, na frente de Maria, nossa mãe querida, na frente de todos os anjos e santos de Deus, abençoando agora o nosso 33º dia da quaresma. Estamos reunidos em nome do Pai, faz o sinal da cruz, com amor, em nome do Filho, do Espírito Santo, amém. Que os anjos sempre digam amém. Fecha um pouquinho teus olhos e pensa em Nossa Senhora como Rainha dos Anjos e faz essa oração tão linda e tão poderosa de proteção, de libertação. Ó Augusta Rainha dos Céus, ó Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós os suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Repete comigo assim, Ó São Miguel Arcanjo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos para defendernos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, reza assim comigo, Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, Mãezinha, que recorremos a vós. Pega um crucifixo ou a medalha de São Bento e vamos fazer uma oração de libertação poderosa de Santo Antônio de Pádua e de São Bento. Eis a cruz do Senhor, levanta teu crucifixo, Fugir potências inimigas, vencer o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi. Aleluia. Senhor Jesus, lava agora com teu sangue toda a minha genealogia, toda a minha família, as heranças, maldições, em todos os níveis, pode falar assim, afetiva, emocional, racional, dos pensamentos, as heranças de doenças físicas, as heranças das falências financeiras, das falências pessoais, dos projetos. Tudo que está ruindo ao nosso redor, você vê tantas pessoas jovens hoje em dia com uma sexualidade ferida, tantos jovens hoje em dia nas drogas, tantos jovens afundando sua vida, só no materialismo, no hedonismo, buscando tudo que é prazer e se esquecendo que a realidade, gente, a verdadeira realidade que nós vivemos é a busca pelo céu, deveria ser a busca pelo céu, a busca por Deus. Então vamos agora colocar isso e falar assim, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, nem o guia da minha família. Retira-te, Satanás, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãe. Nunca me aconselhes coisas vãs, em nome de Jesus agora, bebe tu mesmo do teu veneno. Não estejas agora aqui, manda agora todos os demônios embora da tua casa. Em nome de Jesus eu expulso, eu renuncio, desligo a Satanás e a todos os demônios da minha família, da minha casa. Nesse momento que Jesus e Maria, os anjos São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael e meu anjo da guarda, estejam agora prontos para defender e expulsar a Satanás e a todos os demônios, em nome de Jesus. Ó Deus, vim de nosso auxílio, socorrei-nos e salvai-nos agora, Senhor. Amém. Antes de começarmos essa oração poderosa da quaresma, da oração inicial, depois da ladainha, consagração, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar agora, faz uma meditação comigo assim, é uma oração mais de entrega e de cura. Hoje não vou meditar grandes coisas para vocês, não. Eu só queria que você entregasse o teu coração. Fecha teus olhos e faz uma experiência mais mística, ou seja, mais do Espírito. Faz uma experiência pessoal com Jesus. Vai falando para Ele. Senhor Jesus, fala para Ele. Estou aqui na Tua presença, Senhor, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Eu não sei rezar, eu não sei me entregar, eu não sei quebrar maldições, eu não sei, Senhor Jesus, curar as minhas feridas da alma, do corpo, as minhas doenças, as minhas tristezas, nostalgias, melancolias, todas as perdas que eu tive na minha vida, desencontros. Quantas coisas eu carrego na minha história, Senhor Jesus? Tu és, Senhor, o centro dessa história, Tu és o foco dessa história. Eu busquei, como dizia Santo Agostinho, nas coisas exteriores a Ti, Senhor. Eu busquei nas criaturas, Senhor Jesus, aquilo que não poderia existir se não fosse por Ti, como disse Santo Agostinho também. Ó Senhor, Tu estás dentro de mim, dentro de mim, do meu coração, da minha história. E eu estava tão fora, estou tão fora às vezes, preocupado com o dia de amanhã, com o dinheiro, com o trabalho, com a família, com relacionamentos amorosos, tantas coisas, mas eu esqueço o essencial, que é Te amar, que é me entregar, deixar que Teu Espírito possa fazer uma obra nova. Pede agora comigo, vim de Espírito Santo, em nome de Jesus. Jesus, clamo agora a Tua presença inefável. Eu clamo agora para mim e para a minha família. Vim de curar, libertar todas as áreas dessa família. Entrega a Tua família, Teu filho, Tua filha, que estão com problemas. Entrega a Tua situação financeira. Entrega a Tua relacionamentos amorosos. Entrega tudo aquilo que você tem vivido, Tuas memórias gustativas, olfativas, Tuas memórias visuais, memórias auditivas, que ferem nossa autoimagem. Senhor Jesus, vem curar agora essa nossa autoimagem, que está fragilizada, fragmentada. Eu diria que está separada de Ti, Senhor. Nós nos olhamos deformadamente. Nós nos ferimos, Senhor, quando voltamos para o passado. Lembramos da nossa história. Nós nos ferimos, Senhor, quando nós vemos a nossa vida hoje. E achamos que não tem solução, Senhor. Vim de fazer um milagre agora. O impossível que aconteça na nossa vida, Senhor. Tu podes tudo. Eu já vi tantos milagres, tantos e tantos milagres, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor. Aqui nós temos pessoas, milhares, milhões de pessoas que estão rezando. Eu creio, Senhor, que nós temos, estamos reunidos, mais de duas pessoas, pedindo e intercedendo uns pelos outros. Então eu peço em Teu nome, Senhor, em nome da Tua misericórdia, em nome da Tua promessa, que quem estiver rezando, fazendo essa oração, receba milagres, curas, libertações, quebra de maldições. Senhor Jesus, olha com carinho, com especial carinho, a quem estiver fazendo essa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fala assim, muito obrigado, Senhor Jesus. Eu Te louvo, eu Te agradeço, eu Te adoro. Porque sei que estás ouvindo a minha oração. Eu sei que nenhuma oração passa despercebido do Teu olhar, Senhor. Especialmente essa oração. Muito obrigado, Senhor, por Maria, minha mãe, pelos anjos e por essa quaresma, poderosa quaresma. Oração de exorcismo agora, de libertação de São Miguel Arcanjo, que é justamente a oração inicial da quaresma. Vamos lá? São Miguel Arcanjo, querido e amado São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. Pede agora. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, imundos, que andam pela minha família, que andam pelo mundo, para perder todas as almas. Amém. Ó Sacratíssimo Coração de Jesus, fala para ele, vinde a mim, Senhor, vinde a minha família. Ó Sacratíssimo Coração de Jesus, eu vos adoro. Ó Sacratíssimo Coração de Jesus, eu vos amo. Amém. Em nome de Jesus, nós vamos rezar agora essa ladainha poderosa de São Miguel Arcanjo. Reza comigo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Agora, rogai por nós. Repete comigo. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, diz para ele, rogai por nós. São Miguel, consolador, diz, das almas do purgatório. Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas após a morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Agora fecha teus olhos, entra dentro do teu coração. Imagina Jesus lá dentro, sangrando, dando o seu coração sangrando para você, por você. E diz para ele, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pede pela tua família agora. Rogai por nós e pela nossa família. Ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Gente, como é bom degustar a oração. Como é bom se deliciar com o Espírito Santo. Vocês não repararam que minha voz, quando eu estou numa live, uma amiga minha, Patrícia, ela me lembrou esses dias de uma reunião com ela, e falou que minha voz muda quando eu gravo numa live, e quando eu gravo assim, sem aparecer. Você sabe por que muda a oração? Porque eu não fico tão distraído. Eu fecho meus olhos e eu começo a rezar profundamente. Então, para mim, é gostoso rezar. Eu amo rezar. Por isso que nossa voz muda, o tom de voz, a degustação das palavras. Então, agora a oração final vai ser essa degustação de Jesus na tua vida. Você pode adorar Jesus agora e deliciar-se na sua presença amorosa. Eu queria que você se deliciasse mais, porque o mundo corrido e apressado de hoje não tem tempo para se deliciar com a presença. Grava isso. Quem quer entrar na mística tem que ter tempo para se deliciar com Deus. Fecha teus olhos e vai sentindo cada palavra. Senhor. Olha a palavra Senhor. Ele é a autoridade. Ele manda na minha vida. Eu quero que Ele mande na minha vida. Então, Ele é o Senhor. Então, eu me delicio na palavra Senhor. Jesus Cristo significa Deus salva, nosso Redentor, aquele que toma o nosso lugar. Então, fala para Ele. Senhor Jesus, Tu és o Deus da minha vida, da minha história, da minha família. Eu quero me deliciar, Senhor, na Tua presença. Eu quero pedir o Teu amor, Senhor. Que o Teu amor se derrame agora, nesse momento, sobre cada membro da minha família, que venha curar todas essas feridas, abandonos, rejeição, tristezas ocultas, profundas, depressão, ansiedades. Vem curar, Senhor Jesus, preenchendo esses vazios da alma. Nossa alma está vazia, Senhor. Está ferida. E nós pedimos, Senhor, vem agora, preenchendo esses vazios, com a Tua presença amorosa. Vem, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova. E concedei-nos por intercessão de São Miguel. Olha, São Miguel está intercedendo agora. para que você alcance a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu. Presta atenção nisso. E a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus Cristo é e sempre será. Nós passamos. Tudo passa. O Teu dinheiro passa. Tua saúde passa. As pessoas passarão na Tua vida. Mas Jesus, nosso Deus, nunca jamais passará. As Suas palavras jamais passarão. Grava isso na Tua alma. Porque nós esquecemos isso muito rapidamente. Fazendo agora a consagração. Aqueles que querem viver isso, essa experiência mais mística, mais profunda, tem que se consagrar com amor, com carinho. porque São Miguel é aquele que conduz as almas para o purgatório. E ele administra o purgatório. Olha como é lindo ter amizade com São Miguel Arcanjo. Fala para ele agora diferente. Fala assim, ó. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo. Faz a Tua consagração para valer agora. Zeloso defensor da glória do Senhor. Terror dos espíritos rebeldes. Amor e delícia de todos os anjos justos. Meu diletíssimo arcanjo São Miguel. Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos. A voz hoje eu me consagro, consagra. Me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família, cada um deles, meus filhos e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Fala para ele. Recordai-vos de que hoje em diante eu estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados e obter-me a graça de amar a Deus de todo o coração ao meu querido Salvador Jesus Cristo, à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me também aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da minha alma, especialmente na hora da morte. Vinde, agora convida, vinde, 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 príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com vossa arma poderosa, lançai para longe, bem longe de mim e da minha família, precipitando no inferno, no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessas. Vinde, São Miguel, querido, amado, vinde expulsar Satanás, vinde expulsar os demônios, esses anjos caídos, soberbos, que um dia prostrastes no combate no céu. Ó São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Ó Deus, clamando agora na Tua misericórdia, eu peço, Senhor, que se ainda tem pessoas que têm dúvidas, têm medo, tire esse medo do seu coração. Nessa quaresma, cura esse medo, esse pânico, essa ansiedade descontrolada. Olhando para Maria, agora é diferente, você abre as tuas mãos, você se entrega ao coração imaculado de Maria. Gente, sem essa consagração, não dá para passar o dia. Você tem que se consagrar todos os dias a São Miguel e a Nossa Senhora. Se você esquecer São Miguel, não deixa de se consagrar a Nossa Senhora. Imaculado coração de Maria. Grava essa palavra, Grava esse nome. Ó minha Senhora, fala para ela. Ó minha mãe querida, estou aqui, mãe, e me ofereço inteiramente a vós. Em prova da minha devoção para convosco, eu hoje me consagro, a mim e a minha família, para sempre também, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, todos os meus desejos, sonhos, tudo, e porque assim sou vós, ó boa e incomparável, mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Guardai e defendei-me a família, mãe, como coisa e propriedade vossa. Amém. Que os anjos digam amém. Meus irmãos e minhas irmãs, repete comigo, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, mãezinha. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sei que o tempo tem sido curto, né, da nossa quaresma, é uma quaresma diferente que eu gravei esse ano, estou gravando. Nós iniciamos um projeto novo chamado Mentoria. Mentoria não é brincadeira. Mentoria, eu não vou gastar meu tempo, entre aspas, você também não vai gastar teu tempo, para ouvir bobagens. Eu, há muitos anos, sentia dificuldade ou necessidade de abrir uma mentoria, claro que é para quem está disposto a ouvir ou aprender, é um caminho difícil. A mentoria não é fácil comigo, por quê? Porque nós temos que aprender três grandes coisas. A cura, a libertação, quebra de maldição, é claro, está incluso a primeira coisa que a gente vê. A segunda coisa, métodos de oração, como você mergulhar na mística, como você aprender a rezar mais profundamente, a escutar a Deus, que é muito difícil, e a discernir também o que ele fala. Então, é um processo, né? Cura, a libertação, depois a escuta mística, ou seja, a escuta de Deus, através de métodos de oração. E no fim, você recebe o quê? Qual é o final disso aí? Eu pego você pela mão, e a gente vai, é caso a caso, a gente, olha, tem pessoas que eu estou mentorando, eu já estou lotado, estou com mais de 30 mentorados, em menos de uma semana. Imagine. Então, o que acontece? A gente começa um processo lindo, poderoso, olhando tua vida a cada caso. E a gente vai dar, claro, direção espiritual, vamos rezar, tem momentos de oração, onde a gente vai poder discernir juntos o que Deus está te mostrando em relação ao teu trabalho, tua vida amorosa, ao que for o teu problema. Então, essa mentoria, é assim, é uma maneira de eu fazer, o que eu faço no Espada Alma, seja reduzido, aliás, alongado, porque no Espada Alma, eu só tenho 20 minutos para rezar por cada pessoa, tirando o spa em si, né? De 20 minutos a uma hora, hoje em dia, né? E aqui, na mentoria, a gente guarda seis semanas, ou seja, são seis encontros, onde a gente faz todo esse processo, caminha juntos, e eu digo que até pouco, seis semanas é pouco, mas é o que dá para fazer, senão eu não consigo mais ter vida, né? E meus dias estão muito corridos, por isso eu não estou conseguindo gravar muito, porque eu estou cheio de mentorias, estou até sábado, eu tenho mentoria, domingo, eu tenho mentoria também, então, estamos no momento de, ou seja, Deus está nos fazendo entrar numa outra área, digamos assim, né? Que é fazer mentorias espirituais, mentorias de cura, enfim, ainda tem vagas, final de outubro, nós só temos duas vagas, depois só temos vagas para meados de novembro, quem quiser mentoria, nós temos o link na bio do meu Instagram, e lembrando também que temos retiro, poderoso retiro, em Joinville, dia 26 de outubro, não esqueça do retiro em Joinville, e o Espada Alma, que temos apenas, acho que uma vaga agora, não sei se é uma ou duas vagas, eu tenho que ver quantas vagas faltaram, estão restando no Espada Alma. O Espada Alma é muito concorrido, em Campos do Jordão, as pessoas gostariam de passar por uma experiência dessa, e é incrível, é maravilhosa. O último espaço, as pessoas já queriam fazer, se inscrever de novo, em novembro, eu falei, gente, pelo amor de Deus, calma, a gente tem que deixar um tempo para a gente também, como chama, assimilar, assimilar todo o aprendizado, e também, o que Deus mexe na nossa vida, é preciso dar um tempo, para que isso se assente, e a gente possa ter uma nova caminhada, né? Enfim, esses são os avisos, e quem puder nos doar, gente, nem que seja um real, nós estamos precisando muito, tá? Nosso Pix é o meu celular, ou se não, o e-mail, Pix, Padre Pio, tudo junto, Pix, P-I-X, Padre Pio, arroba, gmail.com, tá bom? Espero que vocês sejam caridosos, nos ajudem, gente, a gente está precisando muito, 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 muito. Quem faz caridade, aliás, a quaresma, é um ato de caridade, né? Quem não está exercitando a caridade, não está fazendo a sua quaresma, você tem que dar, ou para a tua igreja, ou para alguém na rua, ou para missões, que nem a gente, a gente é missionário, e nós vivemos, claro, do trabalho que eu faço, mas das doações também. Então, a gente tem todo um trabalho, a ser desenvolvido ainda, estamos crescendo, graças a Deus, e os custos estão aumentando, e eu não tenho como pagar isso, então, na realidade, eu preciso da ajuda de todos vocês. Se todos se reunissem, um real bastaria. Se todos doassem um realzinho, não teríamos problema com nada. Mas as pessoas não doam, nós temos nem 1% de doadores, dos nossos seguidores, nem 1%, não chega nem isso, zero vínculo, alguma coisa. Então, que Deus toque o teu coração, e que você possa fazer um pix de um real, nem que seja um real, para nos ajudar. agora abre tuas mãos, para receber a bênção, que Deus abençoe também, quem está sendo caridoso, quem vai doar para a gente, com a relíquia de primeiro grau, de São Padre Pio, pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãe querida, pela intercessão de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e nosso anjo da guarda, que Deus Todo-Poderoso, amoroso, nos abençoe, abençoe poderosamente, a bênção de cura, cura profunda, libertação, quebra de maldição, quebra de bloqueios espirituais, emocionais e carnais, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, desça sobre você, e toda a tua vida, faz o sinal da cruz sobre você, e sobre a foto da tua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Mais uma vez eu digo, que os anjos, que Nossa Senhora, que São Padre Pio, digam amém. Dia 23, segunda-feira, é dia de São Padre Pio, eu vou fazer um terço, ao vivo, tá? Quero ver se eu faço, nove horas da manhã, vou ver meus horários de manhã, como estão, eu vou publicar para vocês, no Instagram, tá? No meu Instagram. Fiquem com Deus, e até segunda-feira, com a graça de Deus. Amém.